Olá pessoal, eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, na empresa Eldorado Brasil, a maior empresa de celulose do mundo, a mais competitiva do mundo. Estou aqui com o Carlo Monteiro, que é o diretor da empresa, está fazendo um trabalho simplesmente inovador. Eu vou fazer uma palestra sobre inovação hoje aqui. Eu gostaria de falar um pouco aqui com você, Carlo. Fala um pouco aí desse projeto. Estou vendo aqui atrás, olha gente, isso aqui é uma pintura onde tem uma reprodução da fábrica. E na fábrica, eles têm os valores escritos por toda a fábrica. Um deles é a atitude de dono. E aí você vai encontrar ali humildade, determinação, simplicidade, franqueza, disciplina, disponibilidade, determinação. Então é uma fábrica que tem uns valores muito fortes e uma cultura extraordinária e eles estão batendo recordes todos os anos. Fala um pouco aí. E o projeto é, projeto é intenção, não é, Carlo? Isso. Você é co-criador dessa realidade. Fala um pouco pra gente aí do que você tem conseguido aqui com um trabalho tão inovador. A gente tem conseguido resultados que são extremamente desafiadores e que a gente tem suplantado durante esses sete anos de existência da empresa. E agora a nossa expectativa é de duplicação da fábrica. E a gente criou esse mural, esse quadro aqui. E é onde a gente tem todo o pessoal envolvido pensando no mesmo objetivo. Mesmo objetivo, mesmo foco. Exatamente. Então a gente criou como projeto de intenção, onde nós todos somos co-criadores desse trabalho, né? Dessa realidade, né? Dessa realidade que a gente traz do futuro pro presente. Que maravilha. Que maravilha. Eu tô vendo ali que vocês têm a meta, né? Então hoje vocês estão com a produção de 4.656 toneladas. E aí a meta diária agora é 5.156 para atingir esse 1.800.000, que é um recorde mundial. Porque essa fábrica, ela foi projetada para 1.500.000 toneladas por ano. Ah. E já, desde o startup, nós vemos que acima da meta, hoje nós estamos produzindo, nos últimos dois anos, acima de 1.700.000. E o nosso objetivo agora é 1.800.000, esse ano. Que é algo mundialmente... Com certeza. Ninguém atingiu. Ninguém atingiu. Vocês vêm batendo régua. É, Carlos, o ano passado eu estive aqui, fiz um trabalho aqui com os líderes da empresa. E nós trabalhamos esses aspectos da física quântica. Como é que você tem visto a evolução desse trabalho e o envolvimento das pessoas com essa nova cultura? Ah, muito. Foi muito, foi muito produtivo, muito bom. Mudou bastante o modo de pensar das pessoas e empoderou as pessoas, já. Hoje nós todos temos, vamos dizer, as nossas metas são claras, objetivas e a gente todo tem o mesmo foco. E foi muito interessante e é por isso que nós estamos nos trazendo de novo para nos dar um reforço. É muito bacana saber dessa abertura, gente, do mundo corporativo, isso está acontecendo no mundo todo. Grandes empreendedores, visionários, pessoas que estão fazendo a diferença. Eu fico feliz de alguma forma estar contribuindo com isso, fico feliz com esse trabalho que está sendo feito aqui, porque é uma empresa nacional que é hoje a empresa mais competitiva do mundo. E por trás disso tem um diretor visionário, uma pessoa que está atualizada com esses conhecimentos. E também valores, uma cultura forte. Então é muito importante ver, é muito claro, quando você entra aqui tem uma torre enorme, onde lá em cima da torre tem atitude de dono. E aí os valores estão escritos por toda a empresa, as pessoas vão ali se nutrindo dos valores, a própria estrutura, a infraestrutura, o cuidado ambiental, é tudo muito bonito, os jardins. Então é criado um ambiente interno, nós conversarmos juntos, extremamente favorável, onde as pessoas vêm para aqui e se sentem bem. Isso você tem sentido e faz também diferença, Carlos? Ah, muito. Isso é fundamental para que as pessoas se motivem, né? E tem, vamos dizer, no fim de semana a gente traz o pessoal, os familiares, tem um programa, e os familiares vêm aonde as pessoas trabalham, o pai, a mãe e tal, o ambiente de trabalho. A gente trabalha muito nessa parte do ambiente de trabalho, para que as pessoas se sintam bem e motivadas. Olha aí, gente, mais um exemplo, né? Uma empresa é como se fosse uma segunda casa para as pessoas, né? Então, as empresas que estão despontando no mundo hoje são essas que investem em qualidade de vida, é o respeito, desde o funcionário mais simples, o simples é aquele mais graduado, onde as pessoas se sentem parte, né? E se sentindo parte, elas vão gostar de fazer o que fazem, elas vão estar abertas à criatividade, à inovação. Carlos, parabéns aí pelo trabalho, daqui a pouquinho vamos começar mais um trabalho aqui na empresa Eldorado, espero estar contribuindo aí para que eles batam esse mais um recorde mundial da empresa mais competitiva do mundo em celulógio. Deixa aí, então, o seu recado final aí para as pessoas. Bom, obrigado aí pela oportunidade aí, você está aqui conosco mais uma vez aí, nos fortalecendo, trazendo novos conhecimentos, para que a gente continue na nossa busca de bater recordes e reproduzir e todo o nosso pessoal esteja motivado e satisfeito no dia a dia do trabalho. Será um prazer contribuir com esse trabalho. Então, ótimo dia para você, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.